Bom pessoal, então para a nossa discussão de hoje, conforme eu prometi no dia de ontem para vocês, eu trouxe essa avaliação a respeito do que aconteceu em Brasília, trouxe dois temas para a gente discutir hoje, esse tema aqui do Brasil vai tomar a maior parte da análise, mas o segundo tema é bastante importante também, então é uma espécie de merchanzinho, assistam o outro tema também, a maior parte de vocês assiste os dois temas, pelo tempo de vídeo assistido aqui, percentual de vídeo assistido, dá para ver que a maior parte de vocês assiste todos os temas do vídeo, mas para quem quiser assistir só um, na linha do tempo aqui embaixo, está a minutagem certinha e vocês podem decidir se assistem a um tema ou se assistem aos dois. O segundo tema trata da questão do Indo-Pacífico e é um tema bastante interessante também. Mas vamos começar por esse assunto aqui que eu fiz um videozinho ontem, fazendo uma explicação prévia, colocando ali algumas pulgas atrás da orelha e hoje eu vou desenvolver um pouquinho mais. Com todo o cuidado do mundo para não especularmos muito longe, porque isso seria uma irresponsabilidade, uma especulação muito arriscada, pode produzir uma compreensão política dada a uma instrumentalização, e isso é muito arriscado, é um cenário muito perigoso que a gente vive, então eu vou tentar ser o mais responsável possível, como eu costumo ser aqui no canal. Primeira coisa importante, o meu objetivo aqui é falar um pouquinho do cenário nacional, mas a partir da geopolítica e da interferência estrangeira aqui dentro. Eu quero amarrar essas duas questões, até porque o Brasil, por ser um país de importância econômica e importância geopolítica, logicamente que há um grande interesse em torno do que acontece aqui, assim como os Estados Unidos metem o bedelho nos mais variados países, que dirá então um país do tamanho do Brasil, da economia do Brasil, da população brasileira, dos recursos que tem aqui, e que ficam ainda na América Latina, que é tida pelos ianques, como o seu quintal geopolítico. Então convém bastante atenção, porque logicamente que há o dedo deles no meio desse processo como um todo, e mesmo nos processos que são orgânicos, eles vão tentar capitalizar de um certo modo, então convém alguma atenção aí, eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Conforme eu falei para vocês no dia de ontem, eu trouxe aqui um artigo, eu falei que eu ia fazer isso, que tinha sido publicado um artigo do Atlantic Council, ou Conselho do Atlântico, que é um centro de estudos da OTAN, sendo um centro de estudos da OTAN, representa os interesses das oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses. E logicamente que a OTAN é o braço armado desses interesses, logo, são as forças que produzem o raciocínio estratégico para esse pessoal, o que significa que o Atlantic Council, este artigo produzido, ele emana dos setores mais perigosos da geopolítica. Temos que ler este artigo, e eu sempre falo isso, com todo o cuidado do mundo, e com toda a criticidade do mundo, sempre lendo nas entrelinhas, lógico que partindo do pressuposto de que a minha posição é uma posição contrária a essas oligarquias britânicas e estadunidenses, e a minha posição é uma posição contrária em relação à OTAN. Qual é o conteúdo do artigo? Eu fiz um print do artigo ali na caixinha em azul, extraindo direto da página do Atlantic Council. Quem quiser ler, leia, mas com cuidado, tá? Vai lá, acessa, lê nas entrelinhas, porque tem muito açúcar e muito... É uma linguagem açucarada, para pescar desavisado. Então tomem cuidado, não que eu esteja chamando vocês de desavisado. Mas a forma como os caras constroem o texto é cheia de veneno. Tomem cuidado. O artigo é o seguinte, especialistas reagem. Aí vem os especialistas dar dicas sobre o que o Brasil deve fazer e tirar uma avaliação a respeito do que aconteceu no Brasil. O Brasil sofreu o seu próprio ataque à democracia. Por que eles dizem que o Brasil sofreu o seu próprio ataque à democracia? Porque eles partem do pressuposto de que os Estados Unidos também sofreu o seu ataque à democracia, que foi o episódio do Capitólio. Só que ao longo do texto, e isso eu coloco ali nas letrinhas em azul, no canto inferior direito da tela para vocês, eles dizem o seguinte, o artigo diz que é simplismo ou simplista comparar ao caso do Capitólio que aconteceu em Brasília. Só que o artigo já arranca fazendo isso. O título já traça um comparativo. Quando eles falam que o Brasil teve o seu próprio episódio de ataque à democracia, eles estão comparando com o caso do Capitólio, que foi o episódio dos trampistas fazendo uma bagunça lá no Capitólio. Então eles traçam o comparativo e ao longo do texto não fica claro por que é simplista. Eles dão umas justificativas muito furadas e não fica muito claro. O caso do Capitólio brasileiro, que é isso que aconteceu em Brasília, que foi quase no mesmo dia e mês que aconteceu o episódio nos Estados Unidos, lá no dia 6 de janeiro e aqui para nós no dia 8 de janeiro, ele foi cantado, foi uma jogada cantada com uma antecipação enorme. A mídia ficou falando nisso, os bolsonaristas planejaram isso praticamente à luz do dia. Tudo foi feito assim, como se fosse um planejamento em slow motion e todo mundo ficou vendo aquilo ali e no final a coisa realmente aconteceu. Eu nunca vi um plano de levante ou revolta, ou seja lá o que for, atacando estruturas centrais de um governo federal, ser planejado tanto à luz do dia, ser antecipado tanto pela mídia e no final a coisa realmente acontecer. É como se os caras tivessem deixado o brete para os bolsonaristas entrarem. Vão lá, façam uma merda que a gente vai fazer um bem bolado a partir do que vocês fizerem. Não estou dizendo que foi exatamente assim, estou dizendo que parece que foi assim. Porque o surpreendente é como essa jogada foi cantada. Isso foi cantado com muita antecipação. E a partir disso vários setores vão se comportar de um certo modo. E é essa avaliação que eu vou trazer para vocês. O título continua ali. Aqui está o que o governo e seus aliados podem fazer a seguir. Aí vem as dicas e a gente deve fazer uma avaliação cuidadosa. Porque vocês vão perceber que as mesmas dicas que esse texto dá são as dicas que a mídia corporativa dá. Até porque boa parte daquilo que a mídia veicula ou está nos textos do Atlantic Council ou está nos textos do Fórum Econômico Mundial. É por isso que eu busco esses think tanks, esses centros de estudos. Porque é ali que está a semente das ideias que vão ser veiculadas em todos os veículos da mídia corporativa ligadas às oligarquias britânicas e estadunidenses. O que é boa parte da mídia corporativa ocidental. Uma sentença que eu coloco ali em letrinhas vermelhas e eu quero deixar isso muito claro de antemão. Eu sei que é muito difícil fazer isso. Aqui tem comentário me xingando à direita, à esquerda. Eu tenho o meu posicionamento político. Quem acompanha o canal sabe que é um posicionamento político aberto. Mas eu quero discutir a coisa em termos técnicos, instrumentais e estratégicos. Porque o nosso país está em risco. Num risco enorme. Quando eu falo o país, eu não estou colocando uma bandeira do Brasil em abstrato. Eu estou dizendo a nossa economia, o nosso tecido social e político, a nossa população mais pobre, a nossa classe média, a classe trabalhadora, a nossa soberania sobre os recursos naturais. Está tudo em risco por quê? Porque os caras estão convulsionando a nossa sociedade. E a nossa política desestruturando a nossa economia. Teve alguém que fez um comentário muito bom aqui num vídeo. Sim, eu leio todos os comentários que vocês colocam. E eu concordo completamente com o comentário. De que o golpe não é um evento. O golpe é um processo. É um processo de longa duração. E o Brasil tem sido constantemente golpeado nos últimos anos. O que está acontecendo agora é mais uma etapa de um processo de desestruturação do Brasil que tem nos atingido nos últimos anos. Quando a gente observa o episódio da Lava Jato e toda aquela convulsão que houve, a destruição da nossa economia, polarização enorme, uma crise absurda, violência de lado a lado, isso tudo faz parte de um processo que é contínuo. E que está aí agora. E isso que está acontecendo agora faz parte desse processo. Então o que eu coloco ali, não é que os lados não importam. É que o meu objetivo é analisar a coisa de maneira instrumental. Eu tenho um lado, tu pode ter outro, pode ter o mesmo lado que o meu, a gente pode ter ideologias diferentes. Mas o meu objetivo aqui não é ficar achando culpado, quem tem culpa, quem está certo, quem está errado. É ver de que maneira o que está acontecendo pode ser instrumentalizado por forças que querem dissolver o Brasil. É isso que eu quero discutir aqui. Não nos interessa apontar lados, mas de que maneira a divisão pode ser explorada pelo atlanticismo. É isso que eu quero discutir. Se vários de vocês, muitos que acompanham o canal, estão aqui por causa disso, por causa desse tipo de abordagem mais fria, estratégica, mas muitos não vão ter paciência, que eu sei, vão abrir a caixa de ferramenta e vão me xingar um monte. Mas isso é do jogo, tá? Eu já acabei me acostumando. No início eu ficava meio chateado, mas agora o cara vai criando, vai calejando, vai calejando. Eu já estou há algum tempo trabalhando na rede, já estou começando a me acostumar com isso. Porque dar aula para aluno é diferente. Cara a cara a pessoa não fala muitas vezes as coisas que fala na rede, né? Então é muito diferente tu falar olhando no olho da pessoa e tu estar escondido por detrás muitas vezes de um perfil falso, né? Um desenho animado, uma imagem qualquer, uma letra. Então muitas vezes é mais fácil fazer isso, né? Por isso que as pessoas se soltam mais. Muitas vezes é isso que acontece. Mas enfim, vamos entrar no assunto aqui. Coloco aí imagens do Lula e do Bolsonaro, imagens meramente ilustrativas, e coloco duas ideias ali. Uma em letrinhas em vermelho e letrinhas em azul. Começo pela de cima. A polarização no Brasil, ela é fruto do comportamento do povo diante de uma situação de crise do sistema. E é uma crise global que se manifesta de um certo modo no Brasil. A gente vive um contexto de crise, de reformatação, de desglobalização, que é um tema que eu tenho discutido com vocês aqui. As propostas apresentadas por Lula e Bolsonaro, pela esquerda e pela direita, são propostas diferentes, que acabam agradando setores diferentes da sociedade. E justamente por isso existe uma polarização. No meio dessa polarização, despontou duas figuras, uma à direita e outra à esquerda, e aí vocês podem abrir a compreensão que quiserem sobre a direita e a esquerda, mas uma está à direita e a outra está à esquerda, acho que não existe nenhuma dúvida quanto a isso. Ou pelo menos que um está à esquerda do outro e o outro está à direita do um, ninguém questiona. O que está colocado ali? O que está colocado é que são duas plataformas que, de certa forma, conseguiram ganhar um certo apelo popular que preocupou os certos setores. E aqui eu não estou dizendo que ambos têm a mesma proposta e ambos estão preocupados igualmente com o povo. Eu estou dizendo que ambos conseguiram uma base e uma base que faz dessas figuras políticas figuras que acabam sendo temidas por setores financeiros. Setores financeiros gostam de político frágil, não gostam de político com base social. E justamente por isso eles não foram os preferidos. que é o que eu coloco na segunda sentença ali. Nas eleições isso ficou muito evidente. Até hoje, vocês podem perceber assim, a mídia corporativa, quando vai falar do Lula, ela fala muito mais do Alckmin, da Marina Silva, da Simone Tebet e de qualquer figura ligada à terceira via que está no governo Lula do que propriamente do Lula. Todo mundo fala na mídia, menos o Lula. Pode perceber que não tem entrevista com o Lula, tem com o Randolph Rodrigues, tem com a Marina Silva, mas tu não vê o Lula dando entrevista. Então é como se o Lula fosse uma espécie de figura ilustrativa, lembrando do vice decorativo lá do Michel Temer, mas é algo nessa linha. Ou seja, os caras continuam, mesmo no governo Lula, impuseram uma série de figuras que o Lula abraçou para conseguir ter um apreço maior da mídia, e os caras só falam deles. Mas o fato é, Lula e Bolsonaro polarizaram os votos e a terceira via não cresceu, que era o interesse desses caras. Tentaram fazer o Moro decolar, não decolou. Tentaram Tebet, tentaram Dória, tentaram de tudo, mas não decolou por quê? Porque há uma crise e a terceira via, ela é o próprio sistema neoliberal apresentando-se dessa forma. E o pessoal não quer isso. O Bolsonaro, ele tem aquela coisa do liberal na economia e conservador nos costumes, mas não é o liberal na economia que faz o Bolsonaro ter a base que tem. É, muitas vezes, o apelo conservador, falastrão, saudoso da ditadura, blá 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 blá. É o pacote ruidoso do Bolsonaro que gera a aderência. O anticomunismo macartista, desenterrado que ele puxa aí. É isso que faz o Bolsonaro ter um apelo. A sua pauta religiosa, a sua pauta de costumes, toda essa charopada. Eu não sou bolsonarista, então acho uma charopada. Mas, admito, é isso que dá o apelo que ele tem. Não é o Paulo Guedes. Não é a agenda neoliberal. A agenda neoliberal do Paulo Guedes, ela consegue o apoio dos setores robustos da economia. O projeto do Paulo Guedes sem o Bolsonaro seria aquilo que a mídia gostaria, que seria a terceira via. Só que isso não rolou. Por quê? Porque a população não quer o neoliberal apresentando-se como neoliberal. Isso seria o PSDB, que está morrendo como projeto. Então eu coloco ali, as forças transnacionais visam emparedar como podem os dois polos. Visam ter a maior margem de controle possível sobre o Lula e sobre o Bolsonaro. Mas é um projeto complicado, porque são dois caras que têm base social. Sentar para conversar com o Bolsonaro e sentar para conversar com o Lula não é muito mais, não é muito fácil. É mais fácil conversar com a marionete, que não tem voto. É mais fácil colocar Tebbit no poder, é mais fácil colocar o... Agora eu não me lembro das outras figuras de terceira via que foram tão inexpressivas que eu até esqueci, cara. Quem for as outras da terceira via, agora até me deletei da eleição ali. O cara do Novo, que tinha uma proposta, a moça lá que chamou o cara de padre de festa junina. Então, o João Dória se tivesse concorrido, o Sérgio Moro se tivesse concorrido como presidente, que são figuras frágeis politicamente. O Bolsonaro e o Lula não são, porque tem um certo apelo popular. E isso faz deles figuras que são perigosas. O mercado gosta de político frágil. Por quê? Porque é mais facilmente maleável. Por isso que a terceira via seria uma opção. Mas na impossibilidade de uma terceira via, que a gente consiga neutralizar o Bolsonaro, não que o Bolsonaro vá ter um projeto soberano, já que ele tem, ele está associado ao Paulo Guedes, e que a gente consiga neutralizar o Lula de preferência. Para que ambos, se chegarem ao poder, cheguem fracos. E que o outro lado, como oposição, também não consiga ganhar muita força. Fica uma questão de neutralização. Por isso essa situação de quase empate. É uma situação de país dividido. Tu usa os dois lados para botar uma faca na garganta do outro. E repito, não acho que o Bolsonaro tenha um projeto soberano. Só acho que o fato dele ter um eleitorado e uma base social fazem dele uma figura que porventura possa se tornar perigosa. E os caras não querem pagar para ver. É simplesmente por isso. Porque o projeto do Paulo Guedes é o que os caras querem. Tanto é que o Congresso aprovava os projetos do Paulo Guedes. O STF assinava embaixo os projetos do Paulo Guedes. A mídia corporativa defendia a agenda do Paulo Guedes. O grande problema era o quê? A figura histriônica do Bolsonaro. Pode ver, o governo Lula pode governar desde que seja um governo do Geraldo Alckmin, da Marina Silva e da Simone Tebet. Muito mais do que do Lula. Ou que seja um governo neoliberal de camisa vermelha. É isso que o pessoal busca. Uma neutralização. Aí eu trago mais algumas sentenças falando um pouco do Lula e eu coloco a cara de pensativo porque a situação não é fácil embora alguns estejam dizendo isso. É uma situação muito complicada na qual o Lula se encontra. O episódio de Brasília coloca pressão para que Lula haja rápido. Haja não, né? Não, ali está um há de haver. Perdão, tá? É para que ele haja de agir, tá? Então não tem aquele H. Me perdoe, tá? Erro de português assim não podemos cometer, né? Então me perdoem aí. Estou fazendo a devida correção. Para que ele haja rápido empoderando a justiça e as forças de segurança. O artigo, inclusive o artigo propõe isso. A mídia está falando a mesma coisa que o artigo está propondo. Só que esse agir rápido e empoderar para usar uma expressão que o pessoal gosta muito na pós-modernidade aí empoderar a justiça e as forças de segurança são setores que não necessariamente vão trabalhar em prol do Lula e o Lula sabe disso. O Lula já teve na posição de estar na linha de fogo desse pessoal das forças de segurança e das forças de justiça. Eu acredito que na cabeça do Lula ele sabe o que isso significa. Ele sabe que esse episódio pode significar que ele vai ter um governo tutelado por essas forças e não é do interesse dele. Tanto é que o próprio interventor que ele colocou em Brasília no Distrito Federal foi um civil. Ele está tentando fazer movimentos dentro do possível para sair desse emparedamento porque ele sabe que isso é um emparedamento. Coloco ali uma segunda ideia. Ao mesmo tempo em que Lula ganha mais apoio já que o povo é avesso ao vandalismo eu conversei com bolsonaristas que já disseram assim putz cara se é por aí eu vou largar fora porque eu não concordo porque o povo não vai concordar com aquilo ali. Assim ó pra tu conseguir enxergar o turo naquele movimento só sendo muito maluco porque não tem futuro naquilo ali. Aquele foi um processo que pode ter entregue se o Lula conseguir explorar um grande trunfo político porque o povo não concordou com aquilo mesmo quem votou no Bolsonaro. Eu estou no estado de Santa Catarina que deu aí mais de 70% de voto pro Bolsonaro eu acho. E eu conversei com pessoas aqui que disseram opa peraí só um pouquinho isso aí não tá bacana. Ou seja aquilo ali não tem uma causa de ser. Onde é que aqueles caras acharam que chegariam? Que a polícia que os militares fossem realmente pra rua agora vocês clamaram e a gente chegou? É lógico que não. O objetivo daquilo ali foi gerar bagunça e lógico quem bancou pode ser que tenha quem acredite naquela bobagem que foi feita? Sim. O pessoal que tava lá como bucha de canhão pode acreditar? Logicamente tem muita gente que até chorou rezou se ajoelhou pegou chuva blá 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 mas aquilo ali não tem nenhum futuro. Ou seja a própria população o Bolsonaro perde voto dos moderados o voto moderado por causa daquela bobagem ali. Aí eu continuo ao mesmo tempo em que Lula ganha mais apoio porque o povo é avesso ao vandalismo pode também ser tutelado por instituições de força no Brasil que não são forças que vão pro mesmo lado que o Lula então o Lula já esteve do outro lado do cano então ele sabe muito bem o que significa ele esteve preso o mesmo STF as mesmas forças de justiça o mesmo ministério público a mesma polícia federal as mesmas forças que agora estão se apresentando como legalistas ao lado dele ao lado dele entre aspas são forças que já trancafiaram ele ele vai essas forças é que estão ganhando espaço não é o Lula que está ganhando espaço essas forças estão ganhando espaço no governo do Lula ele sabe disso ele sabe muito bem disso a cara do Lula e o nervosismo do Lula o que é evidente estava um processo enorme acontecendo em Brasília da invasão não era uma cara de quem ganhou um trunfo político era uma cara de quem foi colocado e saia justa é uma situação muito complicada agora vamos falar do Bolsonaro outra foto também do Bolsonaro do Bolsonaro preocupado assim como o Lula a vantagem do Lula e do Bolsonaro é que tu pode digitar Lula e Bolsonaro em qualquer situação que tu encontra a foto deles dançando na moto andando de patinete tocando guitarra usando um violão como arma tu encontra qualquer imagem deles porque os jornalistas são sempre em cima dos dois então é só botar Bolsonaro preocupado aí aparece uma pilha Lula fazendo snowboard aparece tem de tudo porque são figuras muito fotografadas em termos eleitorais eu coloco ali na primeira ideia em termos eleitorais o Bolsonaro perde musculatura já que o vandalismo afasta o eleitorado moderado que votou nele esse episódio que aconteceu afasta muita gente pessoalmente vocês também devem conhecer pessoalmente pessoas que disseram opa aí chegou num ponto que eu não concordo mais eu não concordo com aquela palhaçada que aconteceu lá então esse episódio faz com que ele perca parte do eleitorado que vota nele porque detesta ainda mais o outro lado mas na medida em que acontece uma coisa desse tipo ele perde esse pessoal tem uma complementação os setores mais extremistas do bolsonarismo não é bolsonarismo ficaram mais eletrizados pois estão usando a prisão dos militantes para inflamar a base dizendo que uma senhora morreu daí começa toda aquela coisa que os bolsonaristas gostam muito de fazer morreu já 15 pessoas lá daí começa todo um trabalho de atiçar a base olha tem gente sendo chicoteada aqui na no ginásio tem gente virou uma câmara de gás já mataram uns 15 estão botando cachorro a morder o pescoço de criança aí começa todo um é toda uma ficção né e isso alimenta a base só que tem uma questão aí tu tá alimentando a base mais extremista e enquanto a base mais moderada tu perde a questão é se o bolsonaro vai apostar na via eleitoral ou se ele vai apostar numa numa via de enfrentamento de quebra de regime essa é a questão porque na medida em que ele vai optar por um ele vai perder o outro lado o bolsonaro muito bem ele poderia se fosse interesse dele seguir nas regras nas quatro linhas como ele gosta de dizer né seria não fazer esse tipo de coisa mas tudo varia e se realmente é ele que tá dando as cartas do bolsonarismo né porque muito bem ele pode ter ido pros Estados Unidos porque ele perdeu o controle da coisa toda já viu que ele próprio virou uma espécie de bucha de canhão tem esse aspecto também estamos especulando aí eu coloco ali duas sentenças e aquele episódio da aquele episódio dos piromaníacos lá em Brasília que foi anterior a esse episódio da invasão aí né acho que foi ainda no ano passado né foi ainda em dezembro teve o episódio incendiário lá e eu peguei uma imagem do carro pegando fogo acho que se tava num posto de gasolina aí eu coloco duas ideias ali a primeira é a seguinte o artigo compara a situação do Peru o artigo do Atlantic Council que é uma situação de quase empate entre a Keiko Fujimori e o Pedro Castilho com a situação do Brasil aí não se sabe se isso é uma ameaça ou Lula olha onde tá o Pedro Castilho cuidado com as medidas que você vai tomar siga o nosso receituário que tu pode ser a nossa esquerda tu pode ser a esquerda que a gente gosta caso contrário tu vai ser a esquerda a lá Pedro Castilho que está preso e que foi apiado do poder esse é o ponto eu tracei alguns comparativos entre a situação do Lula e a situação do Pedro Castilho porque a situação de quase empate uma direita na rua que pode ser instrumentalizada como faca na garganta de quem tá no governo e é justamente isso que tá acontecendo essas forças que estão nas ruas por estarem irritadas com a situação por terem sido estimuladas por estarem com os nervos a flor da pele podem ser facilmente manobradas é evidente que aquilo que aconteceu em Brasília revela que esses caras podem fazer qualquer coisa desde que seja um tem um estímulo aqui um estímulo ali podem ser conduzidos pra qualquer lado e isso não necessariamente vai favorecer o próprio Bolsonaro mas alguns interesses que estão trabalhando em cima disso e não não tô falando de infiltração da esquerda fazendo isso não, não estou falando disso eu tô falando que existem interesses que podem trabalhar em cima dessa dessa irracionalidade dessa falta de estratégia que muitas vezes o bolsonarismo tem esse episódio de Brasília revela isso alguém até me perguntou tu acha que vai ser o último episódio desse tipo? acho que não pode ser que eu me engane mas acho que não tanto é que eu complemento ali o artigo compara a situação do Peru com a do Brasil com o fujimorismo sendo uma faca na garganta do Pedro Castilho aí esse pessoal seria a faca na garganta do Lula fazendo bagunça o tempo inteiro só que pra quem vai utilizar o bolsonarismo como faca na garganta parece que já já houve uma torrefação do bolsonarismo porque esse episódio que aconteceu aí já já complicou bastante a solidez do movimento já prende uma porrada de gente já queimou bastante o filme do movimento se a coisa ficasse em atos de rua e a cada erro do Lula ou medida que o Lula tentasse tomar que fosse contra aquilo que o interesse financeiro espera esse pessoal fosse atirado contra o Lula isso poderia gerar uma proposta consistente de oposição a ser manobrada mas esse episódio de Brasília ele complica bastante isso até o bolsonarismo se queimou rápido como faca na garganta é preciso ver de que maneira ele vai ser utilizado e se vai se partir pro extremismo como casos de ataque eu vi o pessoal tentando derrubar uma torre de energia a coisa ganha uma outra proporção é porque é que significa o que? que vai se utilizar aí o pessoal como homem bomba mesmo mas isso aí significa o que? que os caras estão utilizando esses caras para fechamento de regime que é uma outra questão que também está no horizonte o Biden aí olhem essa sentença e o artigo traz isso evidentemente isso está claro no artigo o Biden quer capitalizar politicamente sobre a situação aparecendo como aliado contra o trumpismo bolsonarismo ou seja nós aqui desse lado somos democratas e no caso do Biden literalmente partido democrata somos os democratas e do lado de lá é a barbárie aí chama o Lula para o lado dele e chama o Brasil para o lado dos Estados Unidos até porque tem uma disputa geopolítica pela atenção do novo governo e aí eu coloco mais uma sentença foto antiga do Lula com o Xi Jinping líder brasileiro líder chinês e coloco a seguinte ideia ali do lado os ianquis temem que o Lula fortaleça os BRICS e se aproxime mais da China o que é uma tendência o Lula participou da formulação dos BRICS essa ideia ventilada de que o Lula é um agente globalista que necessariamente vai ficar ao lado dos Estados Unidos não condiz com o que o Lula fez no seu no seu governo sim ele manteve relações com os Estados Unidos mas ele ele fortaleceu muito os BRICS ele participou da estruturação dos BRICS concretamente vários todos os textos de articulistas ligados a OTAN se preocupam para que lado o Lula vai pender aí o que o Biden faz aqui eu te ofereço o que uma coalizão contra o trumpismo barra bolsonarismo vamos embora aí tu cria os democratas criam vários discursos que tentam atrair a esquerda desavisada que é esse papo de democracia versus barbárie a OTAN é a democracia a barbárie é China é Rússia é Irã é Venezuela é Coreia do Norte e todo mundo que ficar ao lado dessas lideranças soberanas do sul global vão ser automaticamente barbárie só que tanto é que eles tentam unir a figura do Trump à figura do Putin os democratas fazem esse trabalho o tempo inteiro mas em contrapartida os republicanos também associam os democratas à China é um trabalho porque existe a política brasileira existe a política dos Estados Unidos e existe a conexão entre ambas figuras aqui tentando surfar na polarização deles e figuras de lá tentando surfar na nossa polarização então tem um intercurso de influências os Estados Unidos querem atenção do Brasil mas não podem forçar essa atenção o nível de controle deles é grande mas não é automático num cenário multipolar tal como se apresenta existe um medo de que o Lula volte para a lógica BRICS global e se aproxime da China esse é o processo aí o que o Biden apresenta democracia versus barbárie eu pelo menos não sou trumpista assim como vocês lidam com bolsonarismo aí eu lido com trumpismo aqui tem a agenda da governança social e ambiental que é essa coisa de inclusão diversidade mas tudo a la mercado para enganar uma esquerda desavisada e tem gente que embarca mas a questão é o governo Lula vai embarcar nisso essa é a dúvida que está na cabeça dos caras e quem bater martelo e disser que é está sendo imprudente nem os caras da OTAN estão batendo esse martelo eles estão pressionando o Lula aí tem cara não o Lula é globalista assim até porque tem essa linha do globalismo ela é muito esquisita esse termo eu dialogo com essa ideia porque tem ideias interessantes mas essa ideia de que existe uma linha que conecta democratas a China o Fórum Econômico Mundial e a Esquerda Mundial tentando dominar um outro lado e que o conservadorismo e o trumpismo seriam salvadores da soberania é uma bobagem enorme aí tu cria toda uma estética que é neocon vai cair no neocon muito embora o Trump tenha seus atritos com os neocons ali mas tu vai desaguar no mesmo ponto mas o fato é o fato é os caras temem que o Lula penda para o lado dos BRICS para o lado da China existe essa questão e uma coisa é o que o Lula diz outra coisa é o que o Lula faz tem essa diferença também aí eu coloquei o Biden já que estamos falando dele coloco três ideias ali estão tentando transplantar para o Brasil e isso eu tenho repetido insistentemente a polarização dos Estados Unidos trumpismo-baidenismo só que tem uma questão o baidenismo não é aquilo que é saudável para a esquerda brasileira o partido democrata não é proposta viável popular para a esquerda brasileira então esse transplante é muito perigoso o que está tentando se criar aqui é o que? eu coloco isso no segundo momento ali nas letrinhas em azul progressistas e conservadores seja o baidenista ou o trumpista desaguam numa plataforma neoliberal bolsonarismo com Guedes plataforma neoliberal o que se busca? que a esquerda seja uma versão neoliberal progressista assim como o bolsonarismo é uma versão neoliberal conservadora no final todo mundo deságua no neoliberalismo ou seja o que muda é a estética de costumes são as pautas morais é um pouco da estética política mas tudo deságua é neoliberalismo então esses caras tentam nominar de ponta a ponta fazendo isso eles anulam e eu coloco isso na terceira ideia ali anulam o projeto soberano e popular que é no final das contas o objetivo dos caras é anular esse projeto e aí eu vou chegando aos finalmentes desse artigo pelo menos e dessa reflexão o artigo destaca as falhas da ABIN não se sabe se foram propositais ou não o que pode servir para parcerias entre aspas com a inteligência dos Estados Unidos aí não se sabe se a falha foi proposital ou não mas o artigo destaca isso mais uma ideia ali o bolsonarismo serviu como bucha de canhão para endurecer o regime no final das contas foi isso a questão das redes vai ficar mais restrita a questão do debate político vai ficar mais restrita por causa do bolsonarismo e boa parte das pessoas vai concordar por quê? porque o bolsonarismo está enfiando os pés pelas mãos o tempo inteiro ah, tem infiltração não importa mas o movimento político deve saber detectar as infiltrações se não quer que aconteça esse tipo de coisa não adianta fazer um movimento levar um monte de gente para lá não souberam detectar a infiltração se é que teve fizeram uma cagada enorme me perdoa a expressão e agora ficam dizendo ah, era o MST que estava no meio foi incompetência do movimento e não detectar a infiltração não adianta ficar culpando a esquerda depois enfiaram os pés pelas mãos quem está lá socado agora num ginásio e vai para a prisão são esses caras que serviram como bucha de canhão esse é o ponto fragilizaram a condição do Brasil e podem ser utilizados para continuar fazendo esse tipo de coisa revolução colorida vão virar ferramenta de guerra híbrida isso para mudar aquela coisa a esquerda é que vai virar ferramenta acabou sendo a direita conservadora ferramenta de guerra híbrida aí eu trago um ponto que é a disputa pela atenção do Lula o Putin critica a violência em Brasília e presta apoio ao Lula diz o Valor Econômico diz o jornal é uma matéria do Valor Econômico a manifestação é do porta-voz do Kremlin o Dmitry Peskov aí eu coloco ideias ali do lado o Lula deve explorar a importância do Brasil no mundo para extrair vantagens fazer aquele aquele jogo ensaboado que é pragmático e típico da geopolítica a disputa pela parceria com o Brasil tem que ser explorada o Biden vai flertar o Putin vai flertar o Xi Jinping vai flertar e o Lula tem que sentar e ver o que é melhor para nós o Brasil é um país importante tem que fazer esse jogo então o Putin o Putin desqualifica o que aconteceu não apoia o bolsonarismo não apoia o movimento por quê? porque o governo que está no poder é o Lula o Putin antes ele flertava com o Bolsonaro porque quem estava no governo era o Bolsonaro a Rússia está querendo buscar os interesses dela quer se fortalecer o Brasil tem que fazer o mesmo não tem bobo na geopolítica nem amigo ninguém vai dar tapinha nas costas de ninguém conclusões as quais eu cheguei até agora agora vamos falar rapidinho sobre esse caso do Japão aqui e do Indo-Pacífico trago aqui uma notícia do Financial Times os militares dos Estados Unidos aprofundam laços com o Japão e Filipinas para se preparar para a ameaça da China o general do corpo de fuzileiros navais James Birman descreve uma reforma abrangente para adaptar a força para um possível conflito em Taiwan ou seja os Estados Unidos construindo as suas buchas de canhão para a guerra os países que vão fazer guerra por procuração aí tem o Japão tem as Filipinas a Coreia do Sul que é meio arredia é mais complicado de colocar o Japão que flerta mas não se sabe se ele realmente vai ser bucha de canhão ou está só se fortalecendo tem o caso da Austrália também ou seja tem forças aí que estão sendo convocadas para servirem como buchas de canhão contra a China no episódio de Taiwan aí eu coloco aí algumas ideias do lado que inclusive são trazidas por esse esse cidadão que dá a entrevista as mesmas práticas levadas a cabo na Ucrânia após o Euromaidan estão avançando no Indo-Pacífico e o que foi praticado na Ucrânia após o Euromaidan derrubaram o governo que era mais aliado da Rússia substituíram por governos pró-Estados Unidos e começaram o seguinte processo que eu coloco nas letrinhas em azul ali treinamento suprimentos armas e trabalho conjunto das inteligências com foco em desenvolver um conflito contra o adversário em questão no caso da Ucrânia fazer da Ucrânia uma arma contra a Rússia no caso do Japão Filipinas e Taiwan inclusive que está sendo armado pelos Estados Unidos continua sendo por enquanto com armas de defesa mas no futuro com armas de ataque com foco em desenvolver uma arma contra fazer desses países uma arma contra o adversário no caso de Japão Filipinas Taiwan Coreia do Sul Austrália e a Índia se entrar mas a Índia é muito mais complicado fazer desses países armas contra a China assim como a Ucrânia virou uma arma contra a Rússia o cara está dizendo que a mesma coisa que fizeram na Ucrânia estão fazendo no Indo-Pacífico então é para a gente prestar atenção no processo aí eu coloco o que? em verde ali no mapinha a China em roxo o Japão e em vermelho as Filipinas então aí estão os países envolvidos nessa questão que eu estou discutindo com vocês lembremos coloco duas ideias ali a gente tem o novo plano militar do Japão a nova estratégia militar japonesa que coloca um foco na China inclusive solicitando aos Estados Unidos mísseis de longo alcance que atinjam a Coreia do Norte e a China ou seja uma proposta do Japão saindo do campo defensivo de armas defensivas e querendo uma proposta militar ofensiva retomando um Japão mais expansionista ao estilo era Meiji e pós era Meiji que depois veio todo o contexto da da Primeira Guerra da qual o Japão não participou diretamente mas sobretudo o Japão da Segunda Guerra Mundial que virou que é o auge desse expansionismo japonês que foi derrotado e hoje os Estados Unidos que eram adversários do Japão estão estimulando o Japão só que como um adversário da China coloco uma outra ideia ali os Estados Unidos prevê ou Estados Unidos prevê construir cinco instalações militares nas Filipinas os caras estão armando esse processo armando o Japão armando Filipinas fazendo parceria com a Austrália que é o AUKUS junto com o Reino Unido tentando colocar a Coreia do Sul no meio desse pacote mas embora o presidente sul-coreano queira muito convencer a sociedade é outra questão mas também há o risco do presidente sul-coreano estar fazendo um movimento para ficar mais forte com mais autonomia é preciso também tomar cuidado porque não tem bobo na geopolítica aí eu rememoro algumas figuras que atrapalhavam um pouco esse processo embora dessem a impressão de que ajudavam o Shinzo Abe do Japão que foi assassinado e o Rodrigo Duterte que foi aposentado da política das Filipinas promoviam relações diplomáticas mais ambíguas em relação aos Estados Unidos faziam um movimento ora a China embora tanto um quanto o outro fizessem críticas à China muito mais o Shinzo Abe mas faziam um movimento mais ambíguo mais dúbio até por isso o Rodrigo Duterte foi aposentado não tenho nenhuma afinidade com o governo do Rodrigo Duterte tenho críticas variadíssimas ao governo dele mas era um governo do qual os Estados Unidos com o qual os Estados Unidos tinham um certo receio e tinha um governo do Shinzo Abe que fazia um flerte com os Estados Unidos para se armar e buscar mais autonomia muito provavelmente então eram governos mais difíceis de lidar mas são dois caras que foram tirados de circulação como quem costuma atrapalhar o projeto em maior ou menor grau aí trago mais uma notícia que é o atual primeiro ministro japonês que é o Fumi Okishida do Japão destaca preocupações de segurança em viagem à Europa e Estados Unidos o cara vai fazer um tour vai fazer um périplo aí para conversar com as lideranças da OTAN o Japão se eu não me engano já participou do encontro da OTAN em Madrid e o Japão está se assanhando ele está explorando essa situação de aversão à China e de luta da OTAN contra a China aí eu coloco duas ideias ali o Japão está ampliando gastos militares e quer mais armas de ataque só que aí vem a grande questão o Japão quer ser um braço da OTAN ou está surfando a onda para se reforçar e buscar autonomia essa é a grande questão essa é a grande dúvida que vai ficar aí que vai povoar a cabeça dos ianx mas não tem outra saída ou é um Japão que que pode se tornar autônomo na medida em que tentarem armar ele ou é tu ter ou é deixar a China crescer na região essas são as alternativas que os Estados Unidos tem esse é o ponto que está colocado por mais que a China não tenha um projeto imperialista militarista para a região os Estados Unidos estão tentando promover dificuldades para a China e utilizando o Japão utilizando as Filipinas utilizando a Coreia do Sul utilizando a Austrália tentando utilizar a Índia só que a Índia também é bem ensaboada então é uma situação bastante interessante de se acompanhar eu acho bem interessante acompanhar essas jogadas esse pôquer geopolítico dito isso então paramos por aqui e aí é o momento do Urso da Bunda caída personagem do Pica-Pau é o momento de passar o chapéu saber quem quer quem gosta do canal quem pode ajudar o canal quem quer ajudar o canal quem tem condições quem está aí entendo a crise está feia para todo mundo entendo completamente se não puder é essa ajuda que mantém o canal são vocês que mantêm esse trabalho funcionando e agradeço vocês pode ajudar no valor que quiser é uma ajuda solidária ajuda quem pode ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo pode ajudar por boleto ou cartão de crédito pelo apoia-se está ali o link do apoia-se todos os links e chaves e tudo está na descrição embaixo do vídeo aqui mas aqui eu deixo também para vocês pode ser pelo Pix a chave Pix é uma chave de e-mail é pixverdadeconcreta arroba gmail.com ou pode ajudar pelo botão seja membro que está embaixo do vídeo qualquer uma dessas formas vocês podem ajudar com o valor que quiser é uma ajuda solidária então toda ajuda é bem-vinda toda ajuda mantém o canal sou eternamente grato a vocês que não só acompanham e comentam aí conversam comigo todos os dias pelos comentários como também pelo apoio que vários de vocês dão e que mantém esse trabalho aqui todos os dias de segunda a sexta-feira ativo pensante e trocando ideias com vocês dito isso paro por aqui e tchau tchau